Ok... Vamos ocupar... Babushka! Babushka me lembra um comercial que passava na TV antes. Ah não, era uma novela que tinha. Esse painel exibe informações sobre o seu povoado. Esse valor mostra o quanto de crescimento o seu povoado gera por turno. Assim que tiver crescimento suficiente, você ganhará excedente populacional. Isso é usado para melhorar a construção principal do seu povoado, o que desbloqueia mais espaço de construção. Você pode gerar crescimento criando construções. O crescimento elevado gera povoados maiores, o que proporciona exércitos maiores. Abra a janela de construções para visualizar as opções de construção. Ok... Esse é o nível do seu povoado. Aqui você pode ver as construções em potencial. Uma vez construídas, elas podem ser melhoradas até o nível do povoado. Ok... Babushka! Essa velha mãe, Ungol, acompanha a expedição apesar de sua idade avançada. Ela é uma coletora habilidosa, capaz de encontrar ervas medicinais independente do terreno. Quem ainda dispõe a falta de batalha mais 5%. Aqui, parei. Vem a Babushka. E aqui a gente pode ver aqui em cima também os heróis subjuleu. Agora vai ficar listado aqui todos os caras que a gente tiver. E aí você pode colocar o level deles na... Só de clicar aqui em cima. Você não precisa fechar isso aqui e clicar em outro. Fechar isso aqui e clicar em outro. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos colocar... Mestre das Lâminas. Tenha um pacto com sua lâmina. Ela é uma extensão do seu corpo e mente, tornando a dupla um inimigo mortífero. Vou colocar também em defesa do corpo a corpo. Uma lâmina que entoma a canção de defesa que impede que seu portador seja ferido. Vou colocar duas aqui. E para a maga, o beijo da donzela de gelo. O beijo entorpecente do inverno é capaz de cristalizar a geada na pele, gelando qualquer criatura até os ossos. Feitiço super lançado, beijo da donzela de gelo melhorada. Ferretivação, menos 30% para beijo da donzela do gelo. E também... Gelo da morte ou escudo gélido. Escudo gélido. Lâminas e flechas ficam geladas e quebradinhas. Vão os ventos cortantes de inverno que protegem os guerreiros de Kislev. Então, a gente castar uma magia, vai dar 15 de armadura e chance de bloqueio de projétil. Nevasca? Nem tem nevasca. Melhor povoado para o escalão 5. Os atamantes Kislev lideram e administram vilarejos de cidades. Construam um refúgio seguro aqui nos desertos. Bloqueio a legião de grifos. Não dá pra fazer isso no prólogo? Level sim. Provavelmente no próximo turno eu não consigo melhorar alguma coisa, mas agora... Não dá pra fazer nada. Ignore os olhos. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. E eu não consigo passar o turno. Pô, eu já passei dessa parte do prólogo Será que eu não equipei o negócio que eu ganhei pra dar maga? Já Então eles entram? Não Hmm Hmm Hum Hum Perdi alguma coisa? Hmm A questão agora é onde que tem load Deve ser antes da batalha, quase certeza É, eu não sabia que o prólogo ficava no faço Tem outro zanho no chat? Hã? Não E aí Vigário, bom dia É, antes da batalha É, além do Durvingard Preto para o procurar Hoje É o passaralho né velho Passaralho mudando aí o destino das coisas Aquela lá era uma visão do futuro que ele perdia É um planejado Nossas ferramentas vão... Todo verdadeiro Kislevite sabe Sufra não o daemão para viver Era isso né gente Quem diria Eu poderia tentar uma estratégia mais violou agora Para tentar... Para a batalha mais rápido Então deixa eu fazer o seguinte Dá para você esconder aqui? Aqui dá? Aqui dá Então vou esconder todos os cavalos aqui ó Beleza Beleza A carruagem também é bem rápida Você consegue esconder aqui? A carruagem não consegue Então deixa a galera ali De boinha A gente vai atacar aqui, normal igual a gente fez a outra vez Deixa eu usar a arqueira aqui Yuri Barkov Yuri Barkov Yuri Barkov E aqui Vou colocar um lancer aqui, aqui Aqui, um arqueiro aqui E a maga A gente precisa pegar esse ponto ali rápido A gente precisa pegar esse ponto ali rápido E é isso aí Ok Aqui Acho que vou deixar vocês aqui mesmo Grupo 4 Estes inimigos Estes inimigos são diferentes do que nós enfrentamos antes Tá Aí vocês avançam para cá Vocês vêm para cá Atira Atira aqui Vem para cá Vocês vêm para cá Para cá E atira no carinha aqui É Agora a cavalaria Vem fazendo as festas aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui E aí você já tira 3 pontos do inimigo de uma vez só É o jeito Pega aqui Pega ali Pega aqui Pega aqui Aposal Por que isso é ruim? John Elas Mundo Gisler! Saga! Annihilate eles! Saga! Saga! Onde? Oceano! 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 Saga! Oceano! Já bufa a galera que está lutando ai O que vai precisar Minha Maga está sofrendo aqui Morre não Maga, eu vou precisar de você nas batalhas Vou limpar aqui para você fugir Onde eu estou precisando 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 Beleza, você vem para cá agora Eu estou precisando Você está precisando Onde eu estou precisando Aeeeeee Parou, parou Parou, parou, parou É muito projético Joga esse pogue aqui Aí tira a velocidade deles depois Pra eles não fugirem da gente Pegamos aqui Show de bola Tem vocês pra cá Agora cavalaria A gente vai fazer um famoso sanduíche aqui Fazendo pra cá também os ursos Cozars Saugard Slade Cozars Cozars Desativar o modo guard Cozars 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 Ouro Coz 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 Ouro Ouro O meu fosso! O que é isso? Vem pra cá Yuri! Tá difícil essa situação aqui, vem pra cá Yuri! Vem pra cá você também, velho! O negócio tá louco daquele lado, velho! Se não pegar aquele ponto ali, a gente vai ter que lutar com o reforço! Se não pegar aquele ponto ali, a gente vai ter que lutar com o reforço! Tá, pega esses horrores azuis aqui agora! Vou deixar um cavalaria aqui pelo lado de fora já também! Reforços da superfície Tá safe, tá safe Reforços da superfície Mas eu precisava muito tirar aquele ponto ali, velho! Uma honra! Beleza, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá e pra cá Ou melhor, troca pra esses caras aqui pra gente pegar esse ponto lá O que é isso? 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 Aarcha, vamos encontrar! O que é isso? Não é isso, a gente vai pegar! O que é isso? Aarcha do Pai Aarcha do Pai A vocês vêm para cá agora, já cuidou da situação aí A armadura dos subjetos de X-India aqui Bom, pegamos tudo Olha lá, rapaz, foi sofrido Espero que agora não bugue para não ter que voltar de novo Agora eu posso aproveitar que eu perseguei esses objetos Se eu for jogar, eu pretendo jogar só de madrugada Sem que eu vou estar aqui ainda, porque eu comecei a live uns horas da noite Então, não sei Vamos amanhã, na verdade Mas não dá para salvar manual no prólogo, eu queria Eu vou tentar, ver se já deixou eu salvar Sim, sim, aquela barra ali é a quantidade de pontos que você consegue capturar na batalha Tá, esse aqui beleza, esse aqui beleza Eu tinha lido, eu tinha lido, eu tinha lido Abrilidade de construções Nível do povoado, ok Ok Fechei E eu atingi o level 5, ok Beleza, beleza Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui agora Salvar Por favor Não bugue Agora eu coloco aqui Reposição, aqui E aqui Até agora aquilo que a gente perdeu Pega esse arqueiro de lance aqui É um arqueiro anti-grande Surpreendentemente, os arqueiros de Kislev são muito bons a ir em corpo a corpo Põe aqui, põe aqui Igual eu tinha feito Ignora os olhos Prince Yuri Ah, tô fazendo alguma coisa errada, não é possível Não consigo avançar aqui, cara, o que tá acontecendo? Aê, foda Não é o equipamento? Não é o equipamento? Será que é porque eu canselei a falar dele e não deixei ele falar, vai Vou deixar ele falar É por isso É por isso Não pode ser afobado, gente É por isso Ele fez foragens para os caos Ele lutou os inimigos e até ganhou a alegria de tribos Ele chamou esses fates os trios Eles permitiam ele a navegar essas terra hostilas Se eu for sobreviver aqui, eu tenho que fazer essas trios O jornal diz de grandes recompensas se eu fizer A subjulgação ou o Conquistador, gente E aí Pode ser precoce, velho Conquistador é uma runa pica, pega essa aí Tá bom Captura fortaleza de Tzint, mação dos olhos Divassar e papilhar é tudo o que os selvagens compreendem Mesmo aqueles que veneram Tzint são suas formas primitivas Eu vou resolver o automático Eu já não aguento mais essa batalha Vai morrer ninguém Entendente do acampamento As tropas não gostam Caralho Pode ser precoce Calma Deixa o jogo fazer tudo o que ele quer Ok Ok As tropas não gostam muito dele Mas só a vareza fez sopreendimentos para os equipamentos Durarem muito mais do que deveriam Ok Peguei outro desse Novo nível, normal Melhor povoado de Pistão 5, ok Até aí de boa Tudo certo, tudo ok Aí A gente tem um auxiliar Já tá no exército Beleza Habilidades aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Show Deu certo Ae, agora você vai até salvar, mano Você é louco Não pode ser afobado, gente Fica a dica aí quando você for jogar, ó Aprenda com os meus erros Aí eu vou recrutar aqui um Arqueiro de lança Aliás A sua parede como o c demanda Tem um monto Em um terra sooner Amém Mansão dos olhos 1 2 2 3 4 5 3 1 4 5 Ao lado do Norte, inimigos de Kislev, que ameaçaram o Sinch. Na terra, ameaçada em sangue, foi a emblema do traitor Slavin Kurns. Sua armada havia assaltado a tribo. Não foi dada a glória, mas eu não senti a pena. Nesses territórios desconhecidos, os Norte ter nos tratado de diferente? Enterrar ou enterrar os nortistas? Enterrar? Então, enterrar. Enterrar dos cadáveres com respeito, para que os deuses das vítimas não nos vejam como inimigos. Enterrar ganhou, gente. Muita no Norte. As marcas no corpo. Eu já os vi. Ruins do Chaos. Kurns os marcaçaram com orações escuro. Como você pode lê-los? Passe o jornal do Dervingard. Decipera os símbolos. Ignore os olhos. Passar os gelos para melhorar aqui. Bem que a gente não tem ordem pública no prólogo, não é? Ficar aqui para repor. Acabamento grande com estruturas semi-permanentes. Funderável à depredação daqueles que atormentam os desertos do caos. Então, vamos lá, mansão dos olhos. Então, nós lutamos! Agora você pode acabar batalhas automaticamente. No caso de um confronto equilibrado, o ideal é lutar por conta própria. Sim. Você pode fugir das batalhas fazendo o exército do inimigo. Você pode usar o salvamento rápido antes de uma batalha para recarregar o jogo. Use o menu. Nessa batalha aqui, nem precisa lutar. Segue o tutorial. Tupar. Selecione um povoado do exército. O herói inimigo como alvo de uma das habilidades. Só dou um zelo do gelo. Tu bloqueia a guarda do gelo e espadas. Garanta que seus aliados poderosos sirvam a você. Usem o gelo do gelo para perturbar os inimigos. Ok. Vamos fazer isso. Gestor do Ataman. Esse homem auxilia o responsável por uma Stanitza. Trabalhando para garantir o perfeitamento e o funcionamento do povoado. Subjetivo em território próprio. Tempo de construção, menos 15% para todas as construções da província local. O que espera nessas cavernas escondidas? Só escravos. O conhecimento para armazenar. Deixe! Nós não temos necessidade de mágica escura. Nós lutamos apenas. Nós usamos o que pudermos. Tempo de frente... É, amigo. Tecnologias. Já pode pesquisar uma tecnologia. Escolha uma para pesquisar. Após conclusão, a árvore de tecnologia abrirá outros projetos para pesquisa. Vou colocar essa aqui da reposição. Pesquisa medicinal. Usar o que pudermos aqui. Ignora a guarda de gelo, Glaives. Tá, mas eu não tinha que fazer a missão? Cadê minhas missões? Objetivos. Guarda de gelo e espadas. Você consegue ir lá agora, meu filho? Não tem movimento, né? Mas no próximo turno você consegue. Coloca o giro da morte. Guerreiros tremem e convulsionam em um aperto de gelada, até que o frio cortante atinge o coração e eles não se movem mais. Beleza. E aqui pode colocar... Coloca isso aqui que dá crescimento 30. Mais no norte. Estão prontos para procurar. Peraí, tem coisa para fazer aqui. Cânion, vai para o level 2. Aqui também. Aqui também. E faz aqui alguma coisa de render, porque eu não vou voltar para cá provavelmente. Só tem que avançar na história. Para os olhos. Beleza. Então, passa. Agora a gente manda a cidadã para fazer aqui a missão. Atacar unidades. Desbloquear a guarda de gelo de espadas. Mais no norte. Ou melhor, tira um arqueiro que ele fica com quatro arqueiros. Aí tira um lanceiro também. Você é um desbloqueador? Sim? Frostmaiden. Ignora os olhos. Spread a influência do Urson. Que é a guarda do gelo de live e a guarda do gelo de espadas. E o último slot da maga. Eu sou a filha Kislev. Nós somos a filha do Urson. Nós atacamos. Luta, meu filho. Luta! Yuri. Nosso filho. Você está ouvindo? Eu vou fazer isso. Boa. Mais oposição. Não vou colocar cavalo para você, porque eu quero o Urso. Quem precisa de cavalo para fazer um jogo de Kislev? O pavé é montar no Urso sinistro, velho. O pavé é montar no Urso sinistro, velho. O pavé é montar no Urso sinistro, velho. Aqui pode colocar uma coisa de renda também. Aqui também. Aqui já tem. Tampão de crescimento, melhora de renda. Aqui pode melhorar de renda. E aqui... Eu não comprei melhorar essa aqui, porque eu não vou conseguir recrutar, porque eu estou muito longe dali. Então deixa quieto. Então deixa quieto. Eu controlo. O Escorto vai oferecer. E vamos para a batalha aqui de... de objetivo do labirinto, né? Deixa eu salvar antes. Tá, então vamos fazer a batalha aqui agora do labirinto. O Urso... Você não pode resolver uma batalha de busca automaticamente. E o problema é que essas batalhas especiais avançam a história, então é necessário vencer com Yuri. Ok? Vamos! Ainda bem que não... O que voltou, se não fosse mais cinco segundos ali é a morte. O que é isso? Os servidores do Sinch defendem. Mas não é eles que eu pego. Os mortais que entram o labirinto rarely emergem com suas mentes intactas. Eu prego que Urso me proteja. O seu filho está perdido. Mas há uma maneira de encontrá-lo dentro do labirinto. Eu estou almoçando linguiça, mano. Pegue os demônios que guardam suas paredes profanas. Vamos lá, vamos lá. A primeira coisa que eu quero ver é essas unidades aqui, né? Porque eu não vou ver. Então essa aqui é a guarda de glaives. Guarda do gelo de glaives. É arqueiro. Ok. E a outra guarda do gelo, os espadas. Eu achei que era infantilha de combate, mas são arqueiros. Hum... Não está bom, né? Fica aqui os arqueiros. E você daqui. Você na frente. A maga aqui atrás. A maga aqui atrás. Cavalaria aqui atrás. Aqui o urso não estava fazendo passeio no deserto do caos. Pô cara, o maluco é um urso gigante. Ele passeia onde ele quiser, mano. A maga aqui atrás. A maga aqui atrás. A maga aqui atrás. Temos que romper as barreiras mágicas para chegarmos no labirinto. Não vou nem ir correndo porque senão vou chegar cansados lá. Não vou acelerar até a gente chegar perto senão a gente vai demorar uma vida. Vamos começar atirando esses caras aqui, porque os móveis estão vindo tarados quando a gente olha. Mas veja a audácia dessas furias, velho. Coitou aí, Urs, estou mandando alguém para te ajudar, velho. Vamos começar! As partes do meu peito foram destruídos. Vite, porcelain! Vite, porcelain! Vite, porcelain! Vite, porcelain! Vite! Não é bombardeio não, é só um debuff, o Ivo do Lobo, ele dá um debuff no cara. Mas ele tem que guardar para usar mais para frente. Tem um caminho para trilhar aqui. Eu joguei até essa batalha quando eu joguei sozinho. Depois dessa batalha aqui tudo vai ser novo para mim. O Toppa cassaram! O์ttw!! Pôr! Pôr! Te movendo! Por cima! A barra desmoronou mas o armarecimento permanece em pé. O importante que a primeira caiu! Estão prestes! Forster modus! We går! Error que sanguia! E olha lá, olha lá, olha lá os olhão, olhão do milênio, olhão do milênio olhando para a gente. Ih, rapaz, criado tizente, aí é foda. E aí não tem só ela, né? Estamos chegando aí, aguenta, caminha longo. Todo mundo tira o modo guarda também, é importante, se não, né? Ou você sabe, né? Pense-se! Conhece-se! Arqueixo da anciã mortal! Antigo! Eu sou a guerra. Comandos, comandos, comandos! Vamos ver, que o sistema é bem? Sim, não é? Vamos ver. Ainda vai pegar a esquerda o caos aqui. Já tá sendo bombardeado pelos amiguinhos ali atrás. Onde está o próximo? Segue o caos! Segue o caos! Segue o caos! Você precisa cair o escudo dela. Vai cair o escudo. Acabou. Acabou você com sua espada, vai pra frente. Não perde tempo aqui não, velho. Acabou. 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 Meu Deus! Vou ficar o mais rápido do mundo, velho. Avança lá também? Ai! Tão bem, tão bem, tão bem. Acabou. Mareme Ursula! Fúria do homem! Aisgar! Armored Kossars! Onde vai? Acabou. 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 Onde? Animais, morrem! Um homólico e vai por ela! Non tá Bey, não assim. T brauchenil == Aisgar no entranc. Aisgar no entrancão! Aisgar no entrancão. É a todos! Aisgar no entrancão! Obrigado. Estamos chegando, estamos chegando O cavalo dele ficou perdido aqui no caminho Caiu o escudo general dele, agora ele começa a tomar dano Esses escudos do Tzente é chato, velho A chamada Orson Ela é um lixo Que isso cara, essas aliadas aí Vou deixar os arqueiros pra cá Vamos lutar pra cá Tá derretendo, tá derretendo Nossa Caraca, essa espada ela foi foda Jogou o bicho pra longe Vamos lá, vamos lá Um pedaço agora Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem uma olhinha aqui também, eu não tinha visto Yuri pode ser um pouco duro as vezes Mas na verdade o que você não sabe é que Yuri Passou por dificuldades na infância O que tem pra mim aí Tzente? Sim Tô com forma de apetançar Não sei de verdade Um bicho não de verdade Um bicho não de verdade Um bicho não de verdade Tô precisando do bicho Psa de volta Você pode parar? Não é esse tipo de bico, aí é foda. Yuri Barkov. Como chega a gente? Flore de Ice. Harkhanger. Ice Guard. Atenção! Atenção! Armadilha! Atenção! Nós lutamos por ursos! Onde que se fosse! Atenção! 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 Os filhos de gistos! Onde que se fosse! Os filhos de gistos! Atenção! 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 Artovice! Ah, e abriu o portal do Khaosk ainda né, beleza, nossa, aí é bom demais, aí é bom demais, vocês vêm pra cá, incineradores de Tzint Volta o carruagem, volta o carruagem Nossa, salva o carruagem, salva o carruagem, salva o carruagem, pelo amor deus, não quero perder a carruagem Volta o carruagem, mora o carruagem, desculpa o carruagem Faltamos por os negros, o Paislis nos envia a força, e o Paislis nos envia a força Vamos pegar o Urwin ali ó, Urwin Volte para o inferno de onde você veio, criatura! Morre, praga! Ah, eu queria ver ele virando pó. Uhum... Os guardiãs da Luzin Maze estão derrotados. Entra no Labyrinth e descobre o conhecimento desculpado. Eu vou te guiar, te proteger, de você, de Cintia's Trix. Obrigado, Urso! Quanto tempo eu me lembrei? Um horas? Um dia? Mas, finalmente, eu cheguei o coração da Luzin Maze. Os cintos ruínos apareceram antes de meus olhos, mas o jornal revelou seus segredos. Um caminho para os mortais que se torne o caixão do caixão, e chegar a Cintia de Luzin Maze. Se mesmero. Eu preciso ir para a Luzin Maze Maze. O Luzin Maze 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 e inscribirs sobre o seuallow na cueça são as palavras que nos enviou o mantor- YOUCINGER O LUMBANHO? 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 Ingratitude. Você foi embora por algum tempo. Onde você estava? Eu estava preocupado. Está terminado. Eu sei como carregar o chastro. O medo dos menores não devem te ensinar. Você tem mostrado coragem. Agora. Tenha alergia a passaralho. Encontre os locais de Khorne. O Deus do sangue. Conquira-os. Enraga-os. Descobre o nome do Bridgemaker. Ok. Vamos desbloquear o Urso Elemental. Se a gente fizer isso. Desbloqueamos o herói Patriarca. O herói deu as casas e não os povoado. Ele é eficaz em explorar o mapa de campanha. Usa as habilidades para o herói e exército para o lado inimigo. O herói de Kislev. A voz desse cara aí tá cara. A primeira vez que eu joguei. Aproveita que eu estava jogando lá no Discord. Aí não era. Victory for Kislev. Mano, que porra é essa? É velho. É muito bom. Achei muito. Pera vez. Aproveita que seu servo mais devoto do Urso está do seu lado e use-o para criar seus objetivos. Pressione esse botão para ver ali seus personagens. Pressione esse botão para ver ali seus personagens. Pressione esse botão para ver ali seus personagens. Ok. Vamos colocar a defesa do corpo ao corpo de novo. E... Golpe letal. Há indivíduos poderosos capazes de decapitar o dragão ou fincar a espada no peito de um grifo com o único decisivo golpe. É só tirar vinte do dado. E você coloca... Beijo da Rosada de Gelo. Bairkin. Então vou tirar um desses arqueiros aqui. Você é um perfeitor? Absoluta devoção! Para colocar o herói depois no exército. Qual é a missão que a gente tem aí que fazer? Usabilidade de ferir do seu patricar com sucesso e o herói inimigo no mapa da campanha. Tá. Aí eu vou desbloquear com isso aqui. O osso do dedo de Santa... An... An... Como é que é? Anushka. Ok. Vai para o level 2 esse daqui. Cânion. Melhor esse daqui. Melhor esse daqui. Melhor esse daqui. O salão. Feito de madeira robusta, esse salão é o local onde reside o chefe dos Ungolos. Inclusive eu espero que lance os Ungolos um dia. Que é uma facção de Norska que não é Norska. Ahn... Cult de construção reduzido para toda facção. Seria bom. Mas eu vou aumentar a renda. Que eu sei lá quanto vai custar esse Urge depois, né velho. Lâminas de gelo. Uma crepitante energia mágica emana das armas da unidade, revelando poderes letais. As vítimas das inclementes lâminas morrerão em gelo da agonia. Vamos colocar esse daqui. Eu tenho escolhido. Eu tenho escolhido. Eu tenho escolhido. E passamos. Estoque. Sempre que há um acidente e meia a escassez, os produtos são guardados em um tesouro ou estoque. Nais itens podem ser trocados por renda, mesmo que sejam ínfimos. Ok, estoque também já li. Construtor. Sempre é gratificante ver uma estrutura se erguer onde não havia nada. Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções. Custo de construção com menos 3% para todas as construções da província. Renda gerada por todas as construções, mais 3% na província. E aí, direita ou esquerda, gente? E aí, direita ou esquerda, gente? A gente pode ir para a vila visceral ou para o acampamento Ta. Ta! Isso aqui é o que? É uma esfera, velho? Símbolo de um boi? Direita, esquerda, acampamento... Então direita, porque foi doido para a direita. Eu decido. Eu não. Eu vou mandar um herói ali na frente para fazer a missão dele. E aqui eu vou deixar um negócio de recrutamento que talvez eu... Recute alguma coisa aqui, não sei. Ah, não. É Norska. Recute. 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 Meu dinheiro não existe. Tem que achar que eu vou fazer um negócio de dinheiro aqui, velho. A missão já está full já. Acampamento. E é isso aí. Eu preciso achar um... Altar de Thor. Não é isso que eu preciso achar, mas... Eu preciso achar um herói inimigo para fazer a missão. Thor é uma divindade do trovão e é venerado como deus guerreiro. O altar dele reflete a natureza marcial dessa entidade. Pesquisa medicinal. Ervas estranhas foram descobertas e processadas. Contatou-se que elas causavam um efeito revigorante. Taxa de reposição mais 10%. Agora eu vou colocar... Custo de construção reduzida. Inovar ou morrer. Você tem um herói do seu exército, tem amigo? Não. Aí é foda. Deixa eu ver se no outro povoado ali tem. Isso é o curso de blasfêmia! Ango Blyde. Ango Blyde. Escarem os vistas. A palavra se distraíaram. Tribes ouviram na minha exploição. Kislevites, que subjugou demônios e esmergam do lachildo de Cintia. Neste antes, eles deveriam para destruir a nós. Agora eles enviam um envio e um triboho que tentam comprar minha alha. E aí, aceitar para ganhar um item poderoso Ou fazer negócios Para ganhar um item mediano e bônus de comodos para as tribos Dois guerras, dois negócios Alguém desempata aí, velho Precisa de uma pessoa para desempatar aí, vamos Guerra, então aceitar Poção de cura, essa poção junta os ossos, costura a carne e estanca o sangue de filhos mortais Diplomacia, agora você pode realizar ações diplomáticas com facções por com as quais você não está em guerra Ok Essa lista mostra as facções que você encontrou até o momento Após selecionar uma facção, o líder dele será exibido aqui Quanto melhor a postura, a maior probabilidade de aceitar essa oferta Pressione esse botão para iniciar a diplomacia com o líder selecionado Depois de terminar, pressione esse botão para sair da tela de diplomacia Ok, então a gente pode falar com esses caras aqui Qual custo você vai pagar para evitar o puniço? Ih rapaz Sim E o que se eles não nos submerem? Você já sabe a resposta, Garrick Nós vamos à guerra Unidades Guarnecidas ajudam a defender o povoado quando ele está sob cerco Melhor a construção principal do povoado para aumentar a força da sua guarnição Ok Yuri Pode avançar para cá Desenvolta a veneração Desenvolta a veneração Desenvolta a veneração Desenvolta a veneração Foda é achar alguém que gosta de mim aqui, né Deixa eu ver se ele está gostando menos de mim porque eu estou invadindo ele Mas... Vou ter que fazer amizade com alguém para fazer a missão ali, velho Será que tem alguém que aceita esse tong? Eu não vi esse tong ainda Ele não gosta tanto de mim ainda Sim Eu vou ter que pagar alguma coisa para ele aceitar, velho Eu nem sei onde está esse tong, velho Onde está esse tong? Eu estou aqui Acho que é neletas Esses facções Esse at能 é minha Eu sou escolhido Marche Marche, então nós batemos. Você já tem uma guerra com um monte de gente mesmo? Volto para a sua cidade. Ou não, você que sabe. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Os caras sem sangue estão ali em cima. Vai ser apenas um resultado. Jury, nós não podemos estar em todos os lugares. O que se nós entramos em um veterano para liderar uma nova armada? Um para ajudar a enforcar sua vontade. Traga em frente aqueles que desejam ir. Deixe-me ver quem é valente. Eu decido. Escolher quem servirá. Serão todos os atributos exclusivos de equipamento. Tenho o Piotr Kalishnikov. Temos também aqui o Dmyrov Vidovino. Temos também o Stepan Vyazewski. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Acho que o perceptivo, linha de visão. Linha de visão é bom. Qualquer unidades. Quando um senhor é recrutado, ele começa a se exercer. Você precisa de uma unidade de um senhor para o outro. Para fazer isso, mova seu senhor para o lado de outro senhor no mapa da campanha. Depois, selecione um deles e clique no botão direito no outro. Para abrir o painel de troca de unidades. Ok. Eu vou pegar para você uns arqueiros de lança e um lanceiro. E aqui eu vou colocar um negócio para dar renda. A vitória do Kislev. A vitória do Kislev. A vitória do Kislev. Já posso dublar esse cara aí. Olha lá. Caraca, algo me diz que aqui o bagulho vai pegar fogo. Algo me diz. Alguma coisa, não sei o que. Porque meu amigo... A situação está tensa e dramática ali. Vou deixar o patriarca nesse deserto aqui. Estou saudável, Kislevites. Não sei se a gente pode nomear ele não, hein. No prólogo deixa nomear, o botão fica aqui embaixo. Mas relaxa, vai ter muito senhor para nomear na campanha normal, gente. Vamos colocar essa proteção de ursum aqui. Nada pode penetrar as névoas de gelo e granizo que envolvem aqueles amparados pela proteção do pai urso. Sem sotaques da distância, mais 10%. E você coloca... Também a proteção de ursum. Que você foi arrebentada de pro rei atirar a outra parte lá. Imagina que eu tapo essa aqui. Coloca aqui então mais um lanceiro. Que a gente tinha tirado para colocar o patriarca. Mas eu vou deixar ele em outro exército. Eu decidi. Só servo do que o deus morto. Kislev foi escolhido. Vamos mandar nesse tizinte aqui, velho. Ferir. Vlau. Osso do dedo da Santa Amnushka. Top. Isso faz? A amada Santa Amnushka tombou o resgatário de um lago congelado uma criança. Essa relíquia é feita a partir dos restos beatificados dela. Cura e restaura o corpo de quem a usar. Uau. Nunca grita. Usa aí então, né, velho? O cara maluco é dual wield, velho? É foda, hein? Aí é o respect. Vamos subir com o Yuri pra cá. Você vai ficar cuidando pra mim aqui do acampamento. Coloca o Hino de Batalha de Thor. O Trogavon é forte e o Relâmpago é morte. Com a Hino de Thor, um raio acabará de vez com a sua sorte. Ó, até rei minha tem, velho. Trogavon. Desenvolvido por Lurson. Vem comigo. Você é pra ficar aí mesmo, amigo. Não vai nem se mexer. E nós vamos para o Redux Sangrento ali. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, não. Ele voltou. Fiquei os dois na minha cidade ali. Parece que minha guarnição não deve tá full ainda. Nossa, ele é piloto minha guarnição. É, aí temos um problema. Temos um pequeno probleminha aí. Pra resolver. Eu não posso ir emboscado aqui ainda. Garek. É, tem muito guerreiro de... Do caos aqui deles, velho. Não vou conseguir avançar agora. A partir daqui é tudo no pro militante, então... Pior que eu não consegui reclutar mais nada com esses 400 que sobrou aí. Não tem autoridade maior. Mais guarnição é melhorar. Vou melhorar a cidade aqui no próximo turno. A facção de corn tá agressiva. É assim que tem que ser. Por mim, a facção de corn não tinha que ter nem impacto de mau agressão na campanha, né? Materiais rígidos. Embora haja uma escassez de materiais de construção apropriados, aos poucos que são encontrados costumam ser mais rígidos. Doce de construção menos 10% para todas as construções. Tá, vou chamar aqui uns lanceiros. Doce de construção mais rígidos. 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 Goyar o Kislev. Goyar o Kislev. Katarin, por que você me enviou aqui? Filho do Kislev. O sangue tem que ser espelhado. Hum... Uhum... 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 Tá... Não, vou fazer só uma torre de cerco. Então nós lutamos. É... Como assim tem sangue no chão, velho? Que isso? Que que é isso? Tem sangue no chão aqui, velho? Que que é isso? Que que é isso? Uma piscina de sangue? Como assim? Não tem enderecer de sangue ainda, velho? Que que é isso? Que que é isso? Tem parada errada aí, meu irmão. Tem parada errada aí, meu irmão. Não, não. Tá aqui, ó. Ó aqui, ó. Reduto sangrento. Não tá rio vermelho. Esse cara é foda, velho. O sangue tem que ser espelhado. Esse é o meu combate. Vamos lá, vamos lá. Se aquele cara quiser atacar a gente ali, e eles quiseram vir pra cima. Tá bom? Como bons guerreiros de Korn, eles quiseram vir pra cima. Aqui vai ser uma batalha de campo aberto, né? É. Mas não tem muita coisa rápida aqui. Só tem dois cachorros e três fúrias. É, três cachorros, na verdade. É de boa. Daria até pra resolver isso aqui. Mais um mapa que eu não lutei contra a Korn ainda. Fica aqui. Vocês aqui. Todo mundo sem modo guarda, por favor. Menos arqueiros. Infantaria aqui. E vocês aqui. Show. Bom, eles estão atacando a gente, né? Poderia esperar eles virem pra cima. Tranquilamente. Ainda mais que tem um mato pra esconder minha cavalaria aqui. Só que não dá pra esconder o urso, né? Enquanto uns armas Butfans! Fica aqui atrás. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. ... Butfans do Urso Francor tentando fome de quê? Há lá! VolDE! Jaguar! Olha os guerreiros de caos do Khorne Eles são bonitão Olha essa roupinha, que linda É igual ao outfit dos caras Embora é muito estranho ver um guerreiro de caos de Khorne Dando escudo, pra ser bem sincero Pra mim é full berserker Machado de duas mãos Mármica da mão Aí você pega aquele cara ali É, eu não sei se você briga com todos esses aí não Eu vou mandar uma fataria pra ajudar aqui Melhor Segue não, segue não, que tá vindo uma, eu segui nada de porno ali Tá, se você tá desacelerado, acho que aqui pega Pera aí, quer um segundo o negócio Então, toma Tá, vai atrás daqueles cachorros que voltou Yuri vai brigar com o amiguinho aqui deles Buff pra todo mundo Beleza, carruagem sobreviveu aqui Já pode brigar com o amiguinho aqui Já pode brigar com esse sanguinário de Khorne aqui também A gente corre com a fataria que tá aí Dá um buff nesse cara que tá lutando aqui contra os sanguinários Temos magia aí, minha filha Temos magia Temos magia Então faça magia acontecer, velho Let it go Tira a armadura do sanguinário de Khorne Flanqueia aqui, flanqueia aqui, flanqueia ali Flanqueia aqui Já posso botar a câmera? Não posso ainda F Fala aqui embaixo doído aqui, velho Porra Você pode vencer esse daqui, ó Você tava indo atacar, derreteu O guerreiro de Khorne correndo também é muito estranho Mas uma facção inteiramente inabalável, se eles ah Eu concordo, velho Galera ia chorar pra caralho, mas meu, guerreiro de Khorne correndo é uma vergonha, velho Se vier um mod pra deixar eles inabalável, eu vou colocar, eu não tô nem Vocês sabem que eu não tô nem pra balançamento, eu jogo campanha, não é muito ruim Guerreiro de Khorne, todos com frenesia inabalável, velho, foda-se Deu bom, deu bom Mas o bichinho bate doído, velho Rapaz, quase levaram o Yuri aqui, velho Apagado Eu vou pegar o que é Deu bom Eu vou pegar, porra